Galerinha, recadinho rápido aqui antes de começar o vídeo. Galerinha, se inscreve no canal e quem não for inscrito, galera. E quem é inscrito, galera, ativa o sininho, galera. Solta o vídeo de todos os dias, galera. Aí, limited, tudo, ó. Ó, galera, muitos itens top aqui, ó. Esse aqui, ó, top eu peguei. Esse eu peguei. Tá vendo? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Peguei três limiteds aí, galera. Eu solto os vídeos aí, galera. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações aí já pegando o item já rápido, galera. Porque limiteds tem que ser rápido. Você tem que clicar e pegar, galera. Porque é por tempo limitado. Valeu, galera. Vamos lá, então, pro vídeo. Bora lá. Salve, galerinha. Aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, mais um item limited, galera. O GC, galera. Esse item vai ser lançado hoje, galera, às seis horas da tarde, galera. O criador já falou lá no Twitter que vai lançar às seis horas da tarde, galera. Vão ser mil cópias, galera. Galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, eu vou deixar o link do item no comentário fixado. Beleza, galera? Aí vocês vêm aqui, às cinco horas da tarde, que carrega a página, certo, galera? Carrega a página aqui. Se aparecer aqui pra resgatar, aí vocês vão e resgatam, certo? Galera, qualquer atualização sobre esse item aí, eu vou deixar no comentário fixado, beleza, galera? O primeiro comentário aí, entendeu? O primeiro, certo? Vou deixar lá. Galera, quem quiser tá pegando o item, é só vir aí às cinco horas da tarde, clicar no link e tentar pegar. Beleza? É isso aí, então, galera. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adios e tchau!